Olá pessoal, boa tarde, hoje é domingo de dezembro de 2021 fazendo mais um vídeo aqui para vocês falando sobre o corte e a rebrota da palma e isso eu estou passando para vocês um pouco da minha experiência pessoal, eu vejo muita gente falando aí o seguinte a gente tem que cortar e deixar apenas a primeira raquete que foi plantada no chão eu fiz a experiência, para mim não deu certo a produtividade na hora da rebrota cai muito, muito, muito mesmo ou seja, cada raquete que tem lá no chão plantada vai produzir uma média de 5 a 10 folhas então pessoal, eu deixo a segunda folha todinha a perca na hora da produção do primeiro corte não é essa quantidade tão grande igual o pessoal fala e a rebrota da palma fica espetacular olha aí gente em vez de eu ter aí uma produção de 5 a 10 folhas por cada pé de palma eu tenho uma produção de 40 a 50 folhas por cada pé de palma plantada está aqui a prova, a gente não está só falando não, está mostrando olha aí pessoal essa palma a gente curtiu recentemente para fazer um plantio em outra área e quero falar para vocês que aqui não foi usado nenhum tipo de adubo depois desse corte olha aí que show, de verdade olha aí pessoal, palma nova, rebrotamento novo vou mostrar para vocês aqui ó a palma rapidinho com 60 a 90 dias, está toda fechada de verdade essa palma foi cortada agora a pouco tempo depois eu vou fazer mais um outro vídeo para vocês mostrando uma área que a gente cortou 30 dias antes dessa daqui deixando apenas a primeira raquete para vocês verem como a palma fica sofrida então pessoal é isso aí o conselho que eu dou é deixar a segunda raquete na hora de fazer o corte beleza pessoal aqui é uma área de sequeiro e volto a falar para vocês não foi feito nenhum tipo de adubação aqui beleza pessoal olha aí ó que espetáculo de rebrota olha olha a quantidade procuro cortar ela mais ou menos num padrão só de altura não tem jeito aqui a rolar fica uma passando um pouquinho mas é raro mostrando aqui uma que foi cortada anterior fechou imaginem aí pessoal essa palma quando estiver com 6 meses após o corte olha acredito eu que a produtividade vai ser bem maior do que o primeiro corte isso eu não tenho dúvida a outra coisa que eu não gosto aqui é de uma palma larga vai sair muito mato no meio deixei está aqui ó ela vai fechando e já vai sufocando o mato a gente não vai ter muita dificuldade com limpeza beleza pessoal desde já é só vocês que compartilhem se inscrevam dê aquele joinha no canal beleza beleza